Então, eu vou tirar um pouquinho, uma vez na semana, o meu chapéu de economista para falar um pouco da iniciativa das prévias, da qual eu faço parte, sou só, tampouco represento a iniciativa e ninguém representa. É uma iniciativa que planta uma semente que eu acho que pode nos ajudar não só a construir um espaço para essa discussão, para a criação de uma plataforma programática, mas também para fortalecer, pensando a longo prazo, lideranças já consolidadas e novas lideranças desse campo. É claro que ninguém aqui está propondo uma panaceia para resolver todos esses graves problemas da esquerda, Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam que a proposta, na verdade, ela é mais modesta do que pode parecer. No entanto, o diagnóstico que a gente vem construindo nas reuniões da iniciativa é de que, de um lado, a gente tem um problema que é mundial, na verdade, de completa desconexão entre a sociedade e a política institucional e os partidos políticos. Então, isso não é um problema só nosso. Há um movimento de desconfiança muito grande com as lideranças que aí estão e com a política institucional em geral, que tem sido preenchida, inclusive, por lideranças com soluções mágicas da extrema-direita, mas que não fazem parte desse establishment. Por outro lado, há uma riqueza muito grande de novos movimentos, mas que, ao mesmo tempo, não parecem ter ainda uma força política suficiente para a transformação social e tampouco estão tão conectadas assim, não só entre elas, mas também com os movimentos sociais organizados, com os sindicatos e com os partidos e aqueles que já vêm pensando e trabalhando há algum tempo em propostas. Apesar da consciência coletiva de que é preciso se reorganizar e reunir esses vários atores dentro do campo, os partidos estão todos no Brasil numa situação em que há disputas internas muito fortes e há disputas entre eles. E o diagnóstico que a gente tem é de que nenhum desses partidos do campo progressista ou das esquerdas no Brasil será o líder em conteste. E que essa unidade, portanto, que é necessária para enfrentar o inimigo comum, ela não tem que ser construída artificialmente, no sentido de que também a gente não quer que um acordo de cúpula entre partidos, entre quatro paredes, em que cada um cede aqui e cede ali, e você chegue em um consenso de qual é o programa e de quem é o candidato. A gente acha que isso não vai, inclusive, ajudar a aproximar a sociedade dos partidos políticos, que ajudar a aproximar a sociedade dos partidos políticos é abrir um pouco a política para a participação contínua da sociedade, que a gente não pode simplesmente participar no momento eleitoral. Então, a partir desses vários elementos, o que a iniciativa das prévias propõe, na verdade, é criar esse campo. E aí tem experiências em outros países, nenhuma delas vai ser igual ao que a gente está pensando aqui, porque justamente aqui são vários partidos, a gente tem partido, a gente tem uma história de determinados movimentos sociais que tem que ser aproveitada, mantida, e toda essa capacidade de organização existente das frentes, da Brasil Popular, da Povo Sem Medo, isso tudo é extremamente valioso. E, de outro lado, a gente também tem uma riqueza de pequenos movimentos, as ocupações etc. Então, todos esses atores fariam parte desse campo, que ajudaria também a pensar ou a ampliar resistências nos momentos em que elas se fizerem necessárias, mas que fosse além disso, que a gente fizesse, na verdade, um processo em que há um debate de programa, há um debate de candidaturas, e há uma escolha dessas candidaturas que não seja feita apenas por filiados a partido político, que não seja feita apenas por pessoas que estão nos movimentos, que seja feita por todos nós. Pode ser que não funcione para 2018, pode ser que funcione para 2020, pode ser que funcione para 2022, mas qual é a ideia? A ideia é você fazer um processo de prévias, de discussão de programa. Nesse processo participariam todas as pessoas que se identificarem com esse campo. Então, tem o exemplo agora, inclusive, de primárias da direita na França, que tiveram 5 milhões de pessoas e partidos diferentes. Mas vale a pena olhar. Apesar de ser da direita, é impressionante a quantidade de gente que eles conseguiram atrair para um processo decisório de quem é o candidato da direita. E eles vão sair com um candidato único da direita. Isso quer dizer que a gente precise já pensar no processo de prévias como um candidato único? Também não. Pode ser que o que seja possível hoje seja pensar num processo de prévias que saiam dois candidatos. A gente acha que é um espaço no qual os vários atores poderão divergir também. É um espaço que preserva diferenças entre esses atores, mas, ao mesmo tempo, olhando para frente, criando um lugar de participação política contínua, em que a gente faça debates pensando em propostas e que essas propostas cheguem em algum lugar. É uma ideia que é mais ou menos simples. A gente está antecipando uma coisa que a gente já faz, só que a gente está fazendo mal, que é o debate eleitoral. O debate eleitoral que é desconectado de programa, que dura um mês, que já é todo de marketing, em que as pessoas não podem levar a sua pauta porque aquela pauta é meio proibida, porque perde voto. Então, cada um pode participar desse processo para levar a sua pauta para frente e que tenham lideranças que a representem. E aí, lideranças do legislativo também se fortalecem em um ambiente como esse, porque também participam de um processo como esse e podem ser melhores desse processo. Obrigado. Obrigado.